O caminho da roça está aí. É isso. Se o Gabigol quiser provar que ele merece alguma coisa, ele tem a chance de mais um ano aí. Por tudo que fez no passado, tem a chance de provar que não está no... Foi o que o Landinho deixou claro. Provar que foi um ano ruim, um momento... Um não, dois. Que foi uma fase ruim e que pode melhorar. Agora, se o Gabigol quer contrato maior e não confia no potencial dele, que vai embora. Porque se quiser ficar no Flamengo, é só se confiar no potencial dele para virar esse jogo. Mas, pelo visto, o Flamengo hoje virou uma fogueira de vaidades. Dá uma loucura. E até eu mesmo acho que não só o Gabigol está muito mal, como o próprio Tite. A gente sabe que... Ele pode vir me desmentir aqui, mas é notório. A gente sabe que não gosta do Gabigol também. A gente sabe que o Tite não gosta do Gabigol. E o Gabigol não gosta dele. É recíproco. Fica claro em atitude isso. Porque o Tite não dá oportunidade para valer para o Gabigol. E o Gabigol não joga também com um décimo da vontade que jogava com outros treinadores. E não faz questão de defender o Tite em momento algum. Deixar claro que não tem nada. Não, não faz questão. Então, a verdade é essa. Há um problema ali. E se é para acabar com esse problema, que entendam que o Flamengo é maior que tudo e que todos. Papa, não está fazendo... Me perguntaram aqui. O Tite não está terminando de afundar o Gabigol de forma proposital. O Goita Fight. Aí, irmão, eu não sei. Eu acho que tem muita vaidade no Flamengo. Eu estou de saco cheio de algumas coisas já. E estou muito insatisfeito com o trabalho. O próprio Valim Vasconcelos ontem falou também sobre o trabalho do Tite. Mas a gente vai ser campeão apesar do Tite inventar história também. Eu vou te falar. O Flamengo inventa cada uma, né? Vale destacar que na Zona Mista, após a vitória sobre o Bahia, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Baez, admitiu ser pouco provável uma renovação do Gabigol. Então, esse assunto aí hoje, pelo menos nesse vídeo, nessa live encerrado. Agora, o Landim falou sobre o Danilo com a TNT Esporte. Rasgou elogios aí ao lateral direito. Joga de zagueiro também o Danilo, titular da Seleção Brasileira nos últimos tempos. Danilo é um excelente jogador titular da Seleção Brasileira que, obviamente, interessa a qualquer time no mundo. É isso que eu posso dizer. A gente não faz muita conjectura sobre jogador antes dele chegar no Flamengo. Mas, sem dúvida nenhuma, é um excelente jogador. E não só o Flamengo, mas qualquer time gostaria de contar com ele. Falou aí o presidente Rodolfo Landim. Então, deixando claro que o Flamengo também gostaria de contar com o Danilo, jogador da Seleção Brasileira lateral. Aqui, a gente teve também a informação do Grêmio divulgando questão de ingressos para o duelo com o Flamengo. Vai ter jogo Flamengo e Grêmio no próximo domingo, às 18h30, em Porto Alegre. Os torcedores já podem adquirir os seus ingressos. Pode comprar o ingresso na quinta-feira, às 11h da manhã. A venda está sendo realizada apenas de forma online. Beleza? Então, Flamengo e Grêmio aí, vamos lá. Não vamos desistir desse brasileiro ainda não. Sei que muita gente já desistiu, já botou que o Flamengo já está fora. Mas vamos acreditar. Olha, uma notícia importante aqui agora, né? É mais um erro, né? O Landim falou que recomenda a renovação do Tite. O Landim falou para a TNT. Eu, sinceramente, vou mostrar para vocês o que o Valim pensa, que vai muito na linha também do que eu penso. Entrevistei o Valim ontem, candidato à presidência, e ele fala o contrário. Nosso departamento médico acha que Pedro já estará em plenas condições para disputar o Mundial. O Landim, então, gravando que o Pedro deve disputar o Mundial. Criticou a postura da CBF por aumentar a carga em Pedro durante os treinos da Seleção Brasileira e para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Liberamos ele para a Seleção e teve um dia de recuperação. Mas depois ficamos sabendo que aplicaram uma carga de 4,5 quilômetros, que é considerada forte quando você tem um jogador voltando de lesão. O Landim ainda relatou que o atacante estará em boas condições para disputar o Mundial de Clube de 2025. A cirurgia do Pedro ocorreu tudo bem. Nosso DM acha que o jogador já estará em plenas condições para disputar o Mundial. Começa dia 15 de junho, dia do meu aniversário, o Mundial de Clube vai até 13 de julho agora. Agora, o Landim falou uma coisa muito importante. A CBF, nos treinamentos, extrapolou a carga com o Pedro. Isso é um esculacho, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Tem que pagar, eles têm que arcar com tudo isso. É um absurdo o Flamengo ficar sem o jogador por conta de uma sacanagem dessa. da CBF, na carga aí, no treinamento do Pedro, extrapolou, tá? Olha, o Anselmo Góes, ontem no Jornal O Globo, trouxe o seguinte. Má notícia para o novo estádio do Flamengo. Remoção de megaestrutura de gás pode custar 100 milhões ao clube. Empresas responsáveis pela distribuição do gás na cidade do Rio notificaram a agência sobre riscos à operação caso a infraestrutura seja removida pelo Flamengo. Aí o Eduardo Paes respondeu, detonou e até gravou ao lado do Cacau Cota, candidato a vereador. Meu amigo Cacau, estão me fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria. Que fique claro que esse não é o custo dessa transferência e quando ela acontecer, será de responsabilidade da Prefeitura do Rio, que sabe que a estrutura não pode estar em uma área que já vem recebendo tantos edifícios residenciais. Está nos nossos planos há tempos. O Flamengo terá o seu estádio novo ali no gasômetro com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final. Então, eu já vou falar sobre o Landim e o Textor, mas era importante a gente falar sobre essa questão. Ele falou aí ao lado do Cacau. Vamos ouvir aqui o que o Eduardo Paes falou com o Cacau. Porque são os caras que estão lutando aí pela questão dos estádios. Tem um monte de gente querendo melar o estádio do Flamengo. Agora é que pra mim é duro ficar aqui defendendo o negão. Mas olha só, hoje vem mais uma história de que o TN do gasômetro tem que fazer, eu não sei quem, de R$ 100.000. O que tem que ser feito lá é a responsabilidade da Prefeitura, não é do Flamengo. Não vai viabilizar o estádio. Podem ter certeza do nosso compromisso firme contra todos esses adversários pra gente fazer esse superequipamento que é o estádio do Flamengo ali no gasômetro. O Cacau é responsável por isso. É o cara que mais me perturbou junto com o Pedro Paulo e com o Leves Schleder. Pra esse estádio sair eu vou cumprir esse compromisso com a torcida do Flamengo. Tamo junto, Cacau. É importante todos aí, né, da diretoria do Flamengo, todos os políticos que estão aí lutando pelo estádio do Flamengo nesse momento estarem juntos, né. Nós vamos precisar de todos aí juntos pelo Flamengo, pelo estádio do Flamengo, né, que é um verdadeiro sonho pra todo torcedor do Flamengo. Bem, a gente teve aí a Comebol multando o Flamengo por uso de sinalizadores no jogo da Libertadores, né. Foi no jogo do 2x0 sobre o Bolívar no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Flamengo foi enquadrado no artigo que fala em acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico. Diante disso, o Flamengo terá que desembolsar 20 mil dólares, né, e mais 13,3 mil dólares pra repor gastos incorridos pela Comebol no espaço de hospitalidade. Total de 184 mil reais será descontado em cima dos direitos de transmissão, tá. Então o Flamengo aí punido pela Comebol. Mas só multa, né, mas sempre isso, né, os caras estão sempre multando a gente. E o Landim, em entrevista à TNT Esportes, falou, alfinetou os investimentos de novo da SAF do Botafogo e valorizou o mercado rubro-negro em 2024, né. O Flamengo foi bastante agressivo, olha o Landim, abre aspas pro Landim, bastante agressivo nas duas janelas desse ano. Se a gente for ver, foram feitos investimentos que beiraram 52 milhões de euros nessas duas janelas. Foram contratados oito jogadores, quatro na primeira janela e quatro na segunda janela. Claro que os jogadores da segunda janela, já levando em consideração um pouco também as lesões que a gente teve, caso da reposição da lateral esquerda. Acho que dificilmente a gente vai ver clubes investindo com um volume de recursos tão grande como o Flamengo. Obrigado. Obrigado.